Dica da Segundona Dica da Segundona, acabando de sair aí do comercial Piapara, né? Eu pensei muito o que falar sobre nessa Dica da Segundona E resolvi Tem muita gente que vem, né? Por conta própria em Planura, fazer sua pescaria, fazer sua pescaria de Corvina, né? E fica em dúvida, rapaz, eu vou em Planura, mas onde eu vou desembarcar? Então, a Dica da Segundona, hoje a gente vai mostrar os dois melhores desembarques Que está tendo em Planura Que são de confiança de você deixar o seu veículo Que são, devido ao rio ter subido, gente, não funciona mais como funcionava com o rio baixo, não, tá? A gente tem que entrar dentro dos condomínios que não são fechados, tá, gente? A gente tem que deixar isso bem... Os condomínios fazem parte da cidade, eles não são condomínios fechados A gente tem que entrar dentro deles e fazer os desembarques Uma maravilha de desembarque em rampas, né? Com acesso fácil Na rua do Comercial Piapara, vocês já vão estar saindo direto no rio É só passar lá no Comercial Piapara, pegar o seu lombarezinho, descer a rua direto Você vai entrar no Palmeiras Imperiais, né? Possivelmente a gente, no Carnaval, estaremos fazendo passeios de barco E as saídas são desses dois lugares, a gente vai mostrar O condomínio Eldorado, muito fácil, é muito antigo, né? É ali quase em frente ao lago A entrada dele também é uma portaria, mas não é fechado Você vai descer na rampa São lugares bem vigiados, tem câmeras, né? Então tem uma segurança a mais do que nos outros locais Impossível desembarcar na Areia Bérgamo, lá perto da ponte E pra quem vai ficar hospedado na pousada em Okohama, sim Ah, aí é tranquilo O desembarque lá tá tranquilo também, né? Aí, ó, Palmeiras Imperiais, saindo aí de casa Lá do Comercial Piapara, né? Já chegando, desceu a rua Cinco minutinhos, nós vamos entrar aqui pra quem tá descendo do lado direito, né? Que é a mão E vamos lá Dona Quilovane aí hoje, né, Dona Quilovane? Isso aí, vamos fazer uma pescaria de curvinas, né? Que é o peixe da época, né? Ó, Palmeiras Imperiais tá aí Tranquilo Só descendo Aí alguém que quiser se interessar, né? O loteamento ainda tem vários lotes Muito bom Então vamos lá Vamos fazer essa pescaria E mostrar pra vocês como é que funcionam esses desembarques Valeu, galera! Aí, ó, chegando no final da Avenida dos Coqueiros, né? Já estamos chegando no desembarque, né? Já tem um... O Fabinho já desembarcou aí O Marquinho também Rapaz! Aí, ó Rampinha Tranquilo, né? Olha que lugar maravilhoso pra desembarcar O Rio já tá conversando, né? O que é conversando? Ele já está comunicando com as lagoas marginais Então tem saída fácil E a gente vai mostrar como é feito esse desembarque aqui O Marquinho acabou de chegar Já desembarcou tranquilo Tudo asfaltado, ó Um concretão armado Tranquilo Olha aí pra vocês verem Que maravilha! Vamos fazer a volta aqui no carro aqui, ó E já preparar Para ali Pra verificar os bujões, né? A gente tem que sempre lembrar Marquinho É aqui, viu? Ei, Marquinho É aqui, ó Você sai lá direto, viu? Verificando os bujões Marquinho Música 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 Tchau. E aí que desembarque fabuloso, ó, maravilha, desembarque tranquilo, o carro ficou lá bem acondicionado e agora nós vamos fazer a saída aí. Tchau. Planura em região, aqui quem está falando é Tatal e eu quero convidar a todo mundo para curtir o Carnaplan 2023. Te dar um banho, quero te dar um banho de chuveiro, nada mal. Salve, salve, minha galera de Planura, Minas Gerais, alô Triângulo Mineiro, todo mundo coladaço com Tuca Fernandes no Carnaplan 2023, né? Alô galera de Planura e toda a região, Carnaplan 2023, valeu! Nem bonito demais pra te dar trabalho, nem feio demais pra te faça vergonha, eu tô na média, tô numa média boa. Ó a dona Cleovania, aí dona Cleovania, primeiro peixinho, dica da segunda hora, a gente vai falar sobre os desembarques em Planura, né? Possíveis desembarques que estão muito bons com a cheia do rio e a captura desse peixe maravilhoso que traz muitos turistas aqui em Planura. A dona Cleovania, com a primeira, valeu galera! Olha, dublê de piranha! Ah, tem que mostrar, ela também traz aqui, seu tio. Dublê de piranha! E tinha comida a outra também, hein? Mandei uma pro Fabinho, vamos mandar outra aí, ó, trocamos. Ai, é piranha, meu Deus! É piranha! Não, essa marcação eu não ensino pra ver ninguém. Dá pra ver, rapaz! É da segunda hora, mais uma aí, hein, dona Cleovania, isso aí! Achou a marcação? Elas vêm mesmo, né, dona Cleovania, isso aí! Valeu, galera! Oh, vem uma piranha giganta! Meu Deus, só pega o piranha! Ó, dona Cleovania, com mais uma aí, ó! Que maravilha! Ó, dona Cleovania, dando chocolate todo mundo da turma aí, né? No Fabinho, no Marcão, uma atrás da outra. Valeu, galera! Ó, tem que pegar uma também, né? Só as mulheres, não, ó! Ali a canádia tá dominando a área, e aqui é Cleovania, mas eu também, tinha que pegar uma, né? Ah! Ó, na dica da segundona, possíveis lugares de desembarque e corrida na ponta da linha. Isso aí, valeu, galera! Opa! Opa! Não faz nada, não, não vai escapar. Ó, o pintado, ó! Ó, o pintado! Oh! Você não passa agora pra mim, não? Não tem. Não tem nada pra ver, só! Ah! Não! Aê! Ó! Olha aí! Branquinho por causa da água, né? Dica da segundona, vamos ter o nosso amigo pintado também, pego no lambari, pescando curvina, entrou na altura, hein, gente? Comendo no alto. Muito bom isso, porque é frota renovada, pode ser pequeno, mas eles estão aí a todo momento. Isso aí! Valeu, galera! Vamos lá, vamos soltar você? Que peixe bom! Ó! É pra água, cara! Vai pra vida! Ó! Ó! Bonitão! Valeu, galera! Valeu, dona Clavana! Beijinho! Aê! Ó! Mais uma, ó! O horário delas, elas batem mesmo! Valeu, galera! Dica da segundona, a gente vai falar sobre possíveis desembarques que existem tão ótimos em planoura, captura desse peixe que é muito pescado nessa época, né? E não deixe de curtir o carnaval em planoura, carnaval, vem aí! Valeu, galera! Não, não, corvina! Ó! Ó! Corvina boa, hein, dona Clavana! Valeu, galera! Ó, dona Clavana, capturando as mulheres na péssica, sempre pega! Olha que corvina bonita! Valeu, galera! Agora com mais uma! Olha aí que maravilha! Isso aí, Clavana! Ó! Dica da segundona! Ó! Mais uma aí! Chegando mais uma! Ó! Isso aí, dica da segundona! Valeu, galera! Senhora as corvinas! Valeu, galera! Olha aí, dona Clavana com mais uma! Valeu, galera! Olha aí! Mais uma com a dona Clavana! Valeu, galera! Clavana com mais uma aí! Valeu! Corão! Ó, no lambari! Valeu, galera! Cruzada é lambari, dona Clavana! Uma atrás da outra, né, dona Clavana? Valeu, galera! Ó, pescadora! O corão tá feio, hein? Ei! Valeu, galera! Ó, senhora as corvinas! Famélicas! Na dica da segundona! Opa! Vem mais uma! Festa de corvinas! Valeu, galera! Olha o tamanho! Olha o tamanho! Olha aí! Valeu, galera! Ó, dona Clavana! Na dica da segundona! Valeu, galera! Parabéns, dona Clavana! Mais uma, hein? Mais uma giganta! Olha aí, para vocês verem! Planura abençoada, cheia de peixe! Aí! Valeu, galera! Ó, mais uma! Isso aí! Uh! Olha como começa aí! Ó! Isso aí! Valeu, galera! Bonitona! Com a dona Clavana, que maravilha! Aí! Aí sim, hein? Valeu, galera! Gente, será que tem? Essa dica da segundona? Triblé, ó! Valeu, galera! Eu ficaria movimentadíssimo, a dona Clavana e que a vara, ó! A gente vai lá atrás do outro! Valeu, galera! Triblé! E aí! O que a gente fala é o Eldorado! Olha aí que desembarque legal, hein, gente! Super bacana! Super, ó! Desembarca dentro do cimento, né? Dentro do concreto! E já sai aqui, ó! Perto da ponte no Rio Grande! Condomínio aí perto da... Da... Da lagoa, né? E aí, pessoal aí, desembarcado aí! Beleza? Valeu, galera! E aí, galera!